E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta, galera, no Berry Avenue, porque no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como virar bebê. E além disso, além de ensinar pra vocês como virar bebê, eu também vou ensinar vocês a colocarem looks lindos de bebê também. Bolsa pra ir pra escola, vocês podem colocar macaquinho, cabelinho de bebê, então hoje eu vou mostrar tudo pra vocês, né, gente? Mas antes de começarmos o vídeo, já vai se inscrevendo no canal, deixando o teu like, boy, o teu like, girl, e claro, galera, compartilhando pra geral. Bom, gente, eu estou aqui na cafeteria, né, eu vou sair aqui dessa... Gente, onde que entra aqui? Meu Deus, eu tô cega, não sabia que era por aqui que entrava. Bom, eu vou pegar aqui o meu suco, óbvio, né, gente? Vou tomar aqui o meu suquinho de laranja. E agora eu vou mostrar pra vocês o que vocês vão fazer pra se transformar em bebê. Muita gente me perguntou e eu vou ensinar pra vocês agora. Bom, gente, primeira coisa que vocês têm que fazer. Eu vou dar TP lá pra minha casa pra ficar mais fácil de eu explicar pra vocês, tá? Deixa eu só clicar aqui, beleza? Deixa eu colocar aqui uma casa, né? Beleza? Eu já tô na minha casa. Vou entrar aqui. Vamos lá, deixa eu só fechar aqui que minha casa já tem as coisas de bebê. Beleza, gente? Primeira coisa que vocês vão ter que fazer, ó. Vocês vão ver que aí, tanto no computador como no celular de vocês, vai ter essa partezinha aqui, ó, de avatar. E aí, basicamente, vocês vão precisar ir em idade e informações, tá? Aqui vocês vão encontrar, ó, bebê, criança, criança, adolescente e adulto. Então, se vocês perceberem, tem dois tipos de criança aqui, ó. Quando eu clico nesse primeiro criança, ela fica bem pequenininha. Se eu clico nesse aqui, ó, digamos que essa aqui é uma criança de dois anos, vai. Esse aqui é um, dois, três anos. E esse aqui de cinco anos, tá? Esse aqui já é adolescente. Esse aqui, 13 a 16 anos, tá? 13 a 17, na verdade. E adulto, vocês podem ver, fica bem maior, tá? E o bebê, gente, ó, ele fica engatinhando. Então, é só vocês clicarem aqui, ó, na opção bebê. E vocês vão clicar em feito, beleza? Aqui, vocês já se transformaram em bebê. Só que assim, galera, o look de bebê é diferente de look adulto, né? E pra vocês poderem colocar o look, é outro jeito que vocês vão ter que colocar. Então, primeiro, vocês se transformam em bebê, igual eu fiz aqui. E agora, gente, vocês vão vir aqui, ó, em equipado, né? E aqui vocês vão adicionar o ID daquilo que vocês querem colocar dentro do Roblox. Da roupinha, de um óculos, do cabelinho. Então, por exemplo, aqui eu tenho várias animações que eu já deixei salvo aqui pra mim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Se eu for aqui em roupa, tá vendo? Se eu clicar aqui em bebê, eu já tenho uma bebezinha. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou trocar a roupa dessa bebê. Então, eu vou clicar aqui em equipado, ó. E aqui eu vou adicionar tudo que eu quero colocar na minha bebê. Então, por exemplo, eu quero tirar esse cabelo dela. Eu vou tirar essa blusa. Eu vou tirar isso aqui. Eu vou deixar ela peladinha por enquanto. Então, eu vou deixar aqui. Eu vou deixar só a happy face e o roxinho. E agora, pessoal, eu vou colocar... Eu tenho algumas ideias de cabelo, tá? Então, eu vou colocar esses IDs aqui pra vocês verem, ó. Então, eu vou clicar aqui em ID de importação. E eu vou colocar esse item aqui dentro, ó. E aí, automaticamente, o cabelinho já vai pra ela. Vocês viram como ficou bonitinho? Ah, Nath, mas eu não gostei desse cabelo. Tem outro cabelo? Tem, gente. Eu separei aqui três códigos de cabelo pra vocês, ó. Depois, eu faço um outro vídeo colocando vários outros códigos. E aí, vocês escolhem o cabelo que vocês quiserem, tá? Por exemplo, eu vou tirar esse aqui, né, ó. Esse aqui é o novo código, tá? Então, se de repente vocês quiserem usar esse cabelinho aqui, ó. Ele é bonitinho também, tá, gente? E tem esse outro cabelo, tá? Eu vou adicionar aqui um novo cabelinho. Olha esse cabelinho que fofinho que é, gente. Então, eu tiro o loirinho, ó. E posso deixar esse cabelinho aqui que ficou bem fofinho também, tá? Mas, gente, eu gostei daquele primeiro cabelo lá que eu coloquei, né? Então, eu vou manter ele, que é esse cabelo aqui, ó. Com esse código aqui, tá? Então, eu vou adicionar ele porque eu acho esse cabelo aqui muito bonitinho. Beleza. Depois que a gente colocar o cabelo, pessoal, a gente vai colocar a roupinha de bebê. Eu também separei algumas roupas, tá? Então, vocês escolhem qual vocês gostam mais. Eu separei alguns códigos. Então, vamos lá que eu vou colocar e vou mostrar pra vocês que códigos são esses. E aí, vocês escolhem qual vocês acharem que fica mais bonito. Ó, tá vendo? Essa roupinha aqui, ó, de bebê de mini pra ela. Ah, vou colocar o próximo código com outra roupa. Vou colocar esse ID aqui. Vamos ver que peça. Olha que fofinho, gente. E a roupa, galera, só vocês adicionando ele já troca automaticamente, tá? Ele não fica uma roupa por cima da outra. Essa daqui de coelhinho tá uma fofura, tá? Vamos lá que eu vou colocar mais uma pra vocês verem. Vamos ver essa qual que foi. Ai, meu Deus, essa daqui tá muito fofa, gente. Acho que essa daqui vai ser minha preferida. Vou entregar mais um código pra vocês de roupinha, tá? Vocês podem anotar o número desses códigos também num caderno. Olha esse que fofinho, gente. Meu Deus, que fofura. Depois eu vou montar um look também pra vocês de roupa de bebê homem. Gente, olha essa jardineirinha. A coisa mais fofa, galera. E outra coisa também que vocês podem fazer, gente, é colocar um babador. Então, por exemplo, ó, vocês estão vendo a jardineirinha dela como tá bonitinha? Ó, eu vou colocar pra ela sentar aqui, beleza? Ela sentou. E aí, se eu quiser também colocar um babador nela, eu posso. O que vocês vão fazer? Vocês vão sair da cadeira, vão clicar em avatar de novos, vão em equipado, naquilo que vocês estão equipados. E vocês podem escolher um babador. Então, na hora de dar a comidinha pro bebezinho de hoje, vocês podem colocar um babadorzinho. Olha, gente, esse babador, que coisa mais fofinha, tá? E aí, de repente, se vocês quiserem levar ela pra escolinha também de babador, vocês podem. Eu vou colocar também o ID de um outro babador aqui também, tá? Tem um outro ID aqui também de um outro babadorzinho. De jacarezinho, gente. Olha, como fica bonitinho esse aqui. Mas eu prefiro o outro lá, tá, gente? O outro babador, eu acho que fica bem mais bonitinho, tá? Que é esse primeiro aqui. Então, eu vou colocar o primeiro código e vou deixar ela com esse babador aqui. Que fica muito mais bonitinho. E é assim que vai ficar a bebezinha de vocês. Se vocês quiserem que eu traga outros lookzinhos bonitinhos, eu também posso trazer, gente. Mas, ó, como fica bonitinha ela de babador, galera. Ai, que coisinha mais fofinha, né? E aí, deixa aí embaixo nos comentários os vídeos que vocês querem que eu traga aqui pra vocês de Berry Avenue. Se vocês não sabem fazer alguma coisa no jogo também, deixa aí embaixo nos comentários que eu posso trazer um vídeo ensinando tudo pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já vai deixando o teu like, boy, o teu like, girl. E, claro, compartilhando pra geral. Um super, hiper, mega beijo. Tchau, tchau. Tchau.